Música Tamo lá meu coração Matam se quiseres meu bem Olha que estás dentro dele Se o matas Corres também Olha que estás dentro dele Se o matas Corres também Se o vês Meu amor A minha louca Paixão A que tens Com o meu Palma lá meu coração Se é um crime Sem verdade Amar-te como a ninguém Não condeno o teu desdém Nem te peço caridade Podes vingar-te à vontade Matam se quiseres meu bem Castigas Castigas um deslocado Que foi sempre fiel Mas vê lá Mas vê lá Toma cuidado Onde estás dentro dele Não sejas muito cruel Meu amor Para teu bem Porque a vida Porque a vida Que eu tenho Anda a tua vida Presa Tão presa Que com certeza Se o matas Corres também Tão presa Que com certeza Se o matas Corres também Obrigado Obrigado Obrigado